Você já se sentiu perdido na vida? Aquela sensação de que não está chegando a lugar nenhum. Trabalha, trabalha, faz isso, corre para um lado e para o outro, mas não está chegando a lugar algum. Quem aqui já sentiu isso? Quem aqui já se sentiu assim? Me coloca aí nos comentários. Olha, essa palavra que eu vou te entregar hoje, ela vai transformar a sua vida. E ela vai fazer você se encontrar, de fato. Deixar de ser um perdido na vida. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo, o teu like fortalece muito. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você vai crescer muito aqui conosco. Está vendo onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa? Você vai clicar no vermelho, abaixo dele, inscrever-se. Clique também no sino e na mensagem todas, para que você não perca nada. E vamos juntos, já aproveita e compartilha com cinco amigos essa palavra. Não seja um perdido na vida. Esta é a palavra de força e coragem de hoje. 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 24 a 26. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós os fazemos por uma coroa incorruptível. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e assim combato, não como batendo no ar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra tem três pontos. O primeiro ponto dela está aqui no versículo 26. Não corro como quem corre sem alvo. Combato, mas não como batendo no ar. O primeiro ponto para você não ser um perdido na vida é tenha alvo, ou seja, tenha clareza na sua vida, nas suas coisas. Como assim, Geraldinho? Atenção, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é o principal para você não ser uma pessoa perdida na vida. Lembra de Alice no País das Maravilhas? Alice conversando com o gato, dizia, seu gato, para onde esse caminho vai? E ele olha para Alice e diz, Alice, para onde você quer ir? E ela diz, Ah, eu não sei, eu estou perdida. Ora, ora, Alice. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E isso daqui é muito forte. Para quem não sabe onde quer chegar, acaba andando em círculos. Quem não tem alvo, quem não tem clareza, acaba pegando a sua vida e vai andando em círculos. É aquela sensação de nunca estar chegando a lugar nenhum. Você faz, trabalha, estuda, namora, faz isso, aquilo, outro, mas não está chegando a lugar nenhum. Por isso, é preciso ter clareza dos seus alvos. Se você não tem clareza, qualquer caminho serve, qualquer coisa te pega. Você é iludido por qualquer proposta. E aí, vai viver uma vida assim. Como batendo, batendo como quem está batendo no ar. Correndo como quem não está sabendo para onde quer chegar. E isso é muito forte. Geraldo, como assim? Como é que eu tenho clareza? E hoje eu vou te colocar de uma forma muito prática. Como você ter clareza nos alvos, em todas as áreas da sua vida, para que você nunca mais seja um homem perdido, uma mulher perdida, ou nunca mais tenha essa sensação na sua vida. Começa pela tua vida espiritual. Como um cristão, o alvo de um cristão, e essa palavra mesmo diz, nós fazemos por uma coroa incorruptível, o alvo do cristão é o céu. Então, a tua meta espiritual, ela deve nortear a sua vida. É a base. Como é a minha meta? A minha meta é chegar ao céu. Escreve nos comentários, minha meta é o céu. Quando eu coloco isso, é muito importante, porque a base de todo o resto que eu vou falar, familiar, profissional, financeiro, emocional, afetivo, físico, a base é o nosso espiritual. E quando nós temos uma meta no céu, todo o resto se posiciona. Inclusive, posiciona a nosso favor. Tem as pessoas que dizem, ah, isso é o que conspira a teu favor. Exato. Quando a sua vida está posicionada para o céu, de fato, você tem toda uma unção na sua vida. Depois, e está direcionado, tem um alvo claro, sua vida espiritual, sua meta é você chegar ao céu, aí você vai ter uma meta familiar. Porque qual é a sua meta familiar? Uma família forte, unida e amorosa. No mundo. Você pode acrescentar outras coisas, mas estou dando para você a clareza. Qual é a sua meta? Eu quero ter uma família forte, uma família unida e uma família amorosa. Depois, aí você vai para a sua vida profissional. Como é a meta profissional? Minha meta é servir ao mundo com o meu dom. Porque às vezes as pessoas fazem a meta profissional focada em certas coisas. Ah, eu quero ser isso, isso. Função na tua vida é uma fase. E você vai perceber que mesmo coisas que eram sonhos no passado, depois deixarão de ser. Então, toda função, a sua meta profissional não é a sua função. Porque ou se você perder essa função, ou se você estiver em outra função, você nunca vai ser realizado. Você nunca vai ser feliz, vai estar sempre perdido. Sua... Qual é a meta profissional? Servir ao mundo com o meu dom. A nossa meta principal, profissionalmente falando, é servir as pessoas. Eu não sei qual é o dom que você tem. É o dom de uma palavra? Pois entrega a palavra. É o dom da medicina? É o dom do conselho? É o dom de fazer comidas saborosas? Eu não sei. De arrumar as coisas? De organizar? Todo mundo tem um dom. Mais simples que seja. Mas entenda, quando o teu dom, mais simples que seja, é colocado a serviço das pessoas, você não tem noção do impacto que ele causa. Uma pessoa, talvez alguma coisa bem alimentar, seja simples fazer comida. Mas você sabe qual a experiência que você tem quando você come uma comida saborosa, bem preparada. Uma comida você... Aquilo traz uma alegria tão grande, marca, impacta. Perceba que vários sabores da nossa infância e em outros momentos da nossa vida, eles marcam a nossa história. Então perceba como todo dom, ele tem um poder, assim, gigantesco. Então, de servir as pessoas. Alguém me diz aí, alguma comida? Coloque aqui nos comentários. Recorde uma comida de alguém que fazia, de um lanchonete que você ia, ou de um restaurante que você ia, ou de alguém da sua família que fazia, e recorda até hoje a sua infância. Porque eu falei, trouxe uma recordação. Me coloque nos comentários. Só para você ver o poder do servir ao mundo. É muito forte. Todo mundo tem uma recordação. Ou de uma comida X, ou de um lanche, ou de um lugar que você ia, que aquilo tem o sabor marcante na sua vida. Olha, é interessante. Servir ao mundo com o seu dom. Financeiro. Você tem que ter uma meta, um alvo muito claro. Qual o nosso alvo financeiro? Não é ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo. Não, não, não. Ter, sempre é, ter o necessário e ainda de sobra para ajudar as pessoas. Inclusive, bíblico, isso. Ter todo o necessário para você não passar necessidades e ainda servir e ajudar as pessoas. Essa é a tua meta financeira. Com a tua meta emocional, uma mente forte, blindada, que não vive magoada, ferida, rancorosa, cheia de, sabe, de situações. Uma mente forte, blindada. É a tua meta emocional. Com a meta afetiva, construir um relacionamento com alguém que tem unidade de princípios, e propósitos. Está namorando? Você não quer, quem não tem meta, fica querendo qualquer namorada. Eu dizia para algumas meninas, esses dias, na noite de adoração profética, eu dizia, olha, minha filha, é muito melhor ficar só, mas eu estou envelhecendo. Você está, nada, está conservadíssima, está ótima. Você, os anos vão passando, você está ficando mais nova. Por que eu estou dizendo isso? Porque, você sabe o que é? Um ano de namoro abusivo, de um namoro de sofrimento, a pessoa envelhece dez. Um ano de namoro ruim, você envelhece dez. É melhor você passar dez anos esperando um bom. Então, eu vou te dizer, isso é muito forte. Você tem que ter um alvo claro. E aí, não é qualquer homem, qualquer mulher que entra na tua vida. Por quê? Porque você quer construir um relacionamento com alguém que tem unidade de princípios, tem os mesmos princípios que você, e unidade de propósito. É assim que se namora com alguém. Construir um relacionamento, tirar o dinheiro, eu sou casado, como é que eu faço afetivamente? E aí, você começa a trabalhar para você ter pensado antes. Mas como você não fez isso antes, agora você vai precisar de um esforço redobrado, triplicado, sabe? E precisa de esforço mesmo, para que você possa alinhar você e o seu casamento, para que tenha essa unidade de princípios e propósitos. Isso vai precisar de esforço. Faz parte. Faz parte. Faz parte, inclusive, para corrigir as decisões erradas que você teve no passado. E aí, o que mais? Físico. Olha como é forte isso. Um corpo saudável. Ah, mas eu tenho limitações, eu tenho deficiências. Um corpo saudável, o máximo possível, mesmo em meio às suas limitações e deficiências. Faça o que você pode. Exercícios físicos, uma alimentação saudável. Tudo isso vai ajudar, mesmo que você tenha doenças crônicas, autoimune, mesmo que você tenha alguma deficiência no seu corpo, se você faz exercício físico, dentro da sua possibilidade, se você tem uma alimentação saudável, a sua qualidade de vida é diferente, mesmo enfrentando enfermidades. Eu tenho uma doença crônica, eu tenho uma doença autoimune, doença de Crohn, tomo injeções de imuno biológico, mas faço exercício todos os dias, mantenho a dieta equilibrada e consigo ter uma rotina intensa se revindo às pessoas. Sabe por quê? Exatamente por isso. Então, escute bem, tendo alvos claros, não garantem que você vai conseguir. Ah, Geraldine, não, não. Não garantem que você vai conseguir, mas te coloque uma grande vantagem, à frente de todos e economiza muito no seu tempo. Você para de perder tempo. Escute, tendo alvos claros, você para de perder tempo, mas não garante a vitória. E o que garante? Ah, versículo 25. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós os fazemos por uma coroa incorruptível. Olha, os atletas se impõem muitas privações. O segundo ponto é, eu falei, primeiro ponto, tenha alvo, clareza. Depois, segundo, são só três, persistência. E o que é persistência? É o esforço contínuo que você faz para alcançar os seus alvos. Eu tenho alvos, os alvos são a base. A persistência é o esforço contínuo. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. É o esforço contínuo para alcançar os seus alvos. Todos os atletas se impõem muitas privações. Ah, isso vai dar muito trabalho. Escute, vai sim. Vai. Vencer dá trabalho. Pode ter certeza disso. É bom entrar já na batalha sabendo. Por isso que muita gente é perdida na vida. Por quê? Porque escolhe não ter muito trabalho, não ter muito esforço. Você precisa, se você quer ter uma vida plena e feliz, você precisa ter esforço para a sua vida. Não funciona assim. Amado, vou te dizer, precisa de privações, precisa de renúncias, precisa de disciplina. Essas coisas são essenciais. Por isso que São Paulo vem comparar o atleta, ele vem comparar o cristão a um atleta, que passa também por muitas privações, muitas renúncias e muita disciplina. Se você quer ter uma vida plena e feliz, se você quer ter uma família vencedora, se você quer ser um homem vencedor, uma mulher vencedora, acolha que você precisa, não só de clareza, precisa de clareza, mas precisa de muita persistência, de um esforço contínuo para que aqueles alvos e cada um deles seja alcançado. Vai dar trabalho? Vai sim. Bendito seja Deus. Que bom. Vamos trabalhar. Pode escrever. Escreve nos comentários, diga assim, eu vou trabalhar pela minha vitória. Escreva, coloca nos comentários, diga, eu vou trabalhar pela minha vitória. Escreve isso. Eu vou trabalhar pela minha vitória. E o último ponto, Geraldinho, versículo 24. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabês que um só recebe o prêmio. E aí, São Paulo nos dá uma ordem. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. O que ele está dizendo? Correi, pois, de tal maneira que consigais. Primeiro ponto, tenha alvo, clareza. Segundo, persistência. Terceiro, ritmo. O que é isso, Geraldinho? Esse é um dos mais difíceis de todos. Esse é um dos que eu mais luto para conseguir dominar. Sabe? Esse aqui é um dos que eu mais luto para conseguir dominar e eu quero junto com você. Ritmo. O que é ritmo, Geraldinho? Muita gente começa com tudo. Qual você se identifica? Tem muita gente que começa qualquer projeto com força total, com toda a energia, com tudo, com tudo. Aí depois vão perdendo, vão perdendo o ritmo, vai terminando devagar, vai se acomodando, vai se acomodando. Quem aqui é desse jeito? Outros começam devagarzinho, devagarzinho. Aí na última hora, quando está em cima da hora, aí começa aquela correria. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud As vezes começa devagar, aí quando é na última hora, vira um furacão. O ideal seria uma velocidade constante do começo ao fim. Como o decolar de um avião. Sim, não vou nem dizer do começo ao fim. Por quê? Porque você sabe que o avião tem a decolagem, então ele pega uma pressão danada e a velocidade vai aumentando. Mas a viagem, o maior período da viagem é na velocidade de cruzeiro. Ele pega aquela velocidade ali, 800 quilômetros e vai. É o que faz as viagens acelerar, 800, 900, é o que faz a viagem ser rápida de avião. E depois ele reduz para pousar. Mas é bem curto os dois trechos, decolagem e de pouso. O percurso da viagem está onde? No cruzeiro. Então, que nós ter ritmo é exatamente isso. É uma velocidade constante, para que a gente possa não ficar desesperado no final, nem começar com muita empolgação e terminar devagar. Seja constante, tenha ritmo. Com essas três coisas, você jamais será um perdido na vida. Escreva, eu não sou um perdido. Escreve isso, coloca, eu não sou um perdido. Até porque Jesus nos encontrou. E eu quero rezar por ti, para que você tenha uma vida plena e feliz. Senhor nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela força do Espírito Santo, eu quero reclamar uma benção especial sobre esse filho, sobre essa filha que está aqui. Dá a força, a coragem, para que possa se encontrar, ter clareza, persistência, ritmo, e ter uma vida plena e feliz. Dá toda a decisão e coragem, inclusive para enfrentar as renúncias, para enfrentar a disciplina que precisa ter, as privações, e daí a graça necessária. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atenção. Quero pedir a você, dê um like nesse vídeo, vai fortalecer muito. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, clica no vermelho em inscrever-se. Clique no sino e na mensagem em todas, para que você não perca nada. E agora vem na seta de compartilhar, você vai enviar para cinco amigos. Eu tenho certeza que tem pessoas, que são suas amigas, que estão precisando receber essa palavra. E meio dia em ponto, eu quero estar com você. Meio dia aqui. Décimo primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Em ordem de batalha. Nós vamos estar juntos rezando o poderosíssimo ter São Miguel Arcanjo contra os males. Confirmado? Meio dia, eu espero você. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.